Música Vamos começar o tour pelo Mercado de Rico A gente nem acredita, tem que até limpar os óculos Olha, tem que pegar um negocinho desse se você quiser E você vai escaneando os produtos Né? O nome do Mercado é Shareire Bahá Não, acho que tem que ter cadastro Vamos num passo mais simples Aqui em Israel, todo mercado tem esse negócio de bitarron Tá? Que é alguém que verifica as coisas Vamos passear aqui Ó, época de Hanukkah Então logo na entrada tem um monte de coisa de Hanukkah Tem Hanukkah Eu preciso que você guie o carrinho Olha, tem vários jogos Não vai se colocar, depois Você não vai ficar carregando Não vai ficar carregando Não é pra você, você coloca aqui Olha isso, vem cá, vamos ver aqui Livros da criança Livros Aqui tem um monte de brinquedo de Hanukkah Nossa, que legal CD de Hanukkah Produtos elétricos Produtos elétricos Pipoqueira A gente tem uma pipoqueira? Tinha, tinha, tinha Te deu, né? Te deu, né? Uhum Até que eu te quero Forno Vamos ver os preços Pra vocês verem Ó, 499 é o quê? Mixer Mixer O que que é o mixer? É esse aqui Batedeira Batedeira, é 299 é outro mixer Deve ser esse E já vem um biscoito, olha Aqui tem esse aqui Toaster Ah, esse toaster é bom 200 shekel Nossa, esse porno aqui Tá grande, hein? Tá dizendo que cabem Dois frangos? Nossa 349 Nossa, é Grande Ó, tem lugar pra fazer churrasco Grelha 299 Isso aqui é coisa de Fugão, né? Elétrico 179, 129 Ó, os preços tão bons aqui Olha isso É Como se diz isso? É Esqueci o nome É nosso mundo, né? Aquecedor Né? Tipo um aquecedor Mas que Lareira É, lareira Isso Nossa, mas toda bonitinha, né? Olha aqui Ah, isso aqui a gente Precisava muito Isso aqui a gente usa Cooler Pra colocar água Pra esquentar Em Shabbat Plata de Shabbat Gente, onde a gente Esquenta a comida 149 Tá bem barato O pessoal Ó Aquecedor Essa marca É uma marca baratinha Benatom Benatom Você comprou O nosso Como é que se fala? Toaster Nossa, nossa toaster Da Benatom Nossa, mas tem muita coisa legal aqui E olha Aspirador pro carro 79 Isso é uma boa pra peça, né? A gente tem A gente tem A gente tem? Tem? Tem A gente não tem não Tem sim É um que a gente liga na bateria do carro Eu usei Usei pra peça passada Nossa, o que que é isso? Panela elétrica? Não, de pizza e de pão Cookie maker Melhor Fala pra eu ir fazer cookie Tem o teu formato já Gente, porque aqui a gente tá onde? Num bairro americanizado Bairro americanizado Americano usa máquina pra tudo Até uma vizinha minha falou Camila tem máquina pra tudo Tudo que imagina tem máquina Olha esse servibono aqui Que legal 10,90 Você nem chega perto É, subganiote Olha essa padaria O pessoal tá me olhando assim Eu vou virar aqui Olha isso Olha isso, cara Olha, Miriam Doce, chocolate Quanto custa? R$4,90 A gente tá parecendo muito turista, né? Andando A gente tá sendo turista Vamos ser sincero Pipoca, ó Quanto que custa? Cinco cheques Ela saca de pipoca É, não, tá o preço Tá barato, nem cara Normal Isso aqui, ó, gente Todo mundo Que Israel É o tempo inteiro Vamos dar viciado Nessas coisinhas Pecão É, isso aqui é interessante Que a minha mãe Ela fazia Ela pegou do costume da minha avó E comprava em loja de pássaro Cru E fazia no forno Botava sal E torrava Eu achava que ele ia bizarro Eu achava muito gostoso Eu achava que ele ia, tipo Cara, de onde vem isso, cara? Olha ali Quando eu cheguei aqui em Israel Foi que Eu vi que é costume Nós não tivéssemos aqui Beta Aqui Tá no caçamento Olha isso Cento e nove cheques O edredom O Travesseiro Ah, dá pra comprar tudo Quando o pessoal vim de Aliar Pode vir e comprar, né? Oi? Quando o pessoal vim de Aliar Pode vir e comprar, acho que Olha, kit 24 peças 30 shekel Vem seis Seis de cada coisa Gostei, hein? Legal Nossa, olha quanto brinquedo Crianças viram Olhem pro outro lado Pua Ó, tem coisas de roupa de frio Isso é bem típico de mercado em Israel Ter esse gelé Mas esse mercado, tem que admitir, cara Ele é classe A Olha só pra isso, cara Olha tudo bonitinho Organizado, olha Carquer Que é tipo um creme cracker Você vê que realmente É uma delitização Sem açúcar Sem glúten Orgânico Então essa parte aqui A gente nem passa, né? Olha aqui Também tem CD Vendendo Olha, tem matizar Nessa época Coitada, ele tá dodói Miriam E a Miriam vem pisa nele Tira a Miriam do carrinho Ela tá muito grande pra isso Olha isso Ah, isso é muita coisa de Esquenazita Gosta desses licor pra servir? De menta com chocolate Trinta cheque, ela não é caro não Menta com baunilha Não, menta com baunilha não Só baunilha Menta com chocolate Laranja com chocolate Cereja Cereja Banana Amêndoa Isso aí tem Marlokia na Alahat Isso aí, né? Por quê? Tem relação a licor Porque muitos são feitos de... Ou é leite Ou queijo e tal Tira a Miriam do carrinho Tira a Miriam do carrinho Ah, ela foi pra lá Tudo bem Ah Uau Tem que verificar se... É, tem todo mundo Um monte de biscoito Eu queria comprar biscoito pros crianças Mas aqui eu acho que não vai ter promoção, né? Promoção é lá no Remileve Preço bom Preço baixo Hum, olha esse cookie aqui Tá me dando vontade, hein? É, cookie de rico Ó, tem até a M pequenininha Olha, tem a M pequenininha Quanto que tá? R$14,90 Ah, então vamos pegar Tá no preço A gente precisa comprar Vai lá Gente, eu adoro esse vinho aqui Ele é docinho Um só? Mas esse aqui não é... É com corde É o quê? É normal, amor Ah, é normal? É esse mesmo? Ah Sim, um só? Um só, tá bom Ai, olha que gracinha Tem saquinho pra você pegar e levar de presente pra alguém Ah, é alguma cor R$2,90 Leva o saca-rolha Nossa, que legal Tá Ah, não vou comprar isso agora não Nem uso, quase Hum, espumante Moscato Gente, eu adoro vinho assim Quando vocês quiserem vinho doce, gostoso Moscato Muito bom Aprendi isso na França Olha que chique Nossa Então você vai levar um King David É só entrar no mercado Desde que você fala da França Um só, um só Um só Isso tá bom Isso tá legal Tem certeza? Sim Porque eu tô fazendo compra já Tá, então por isso Gente, esse suco de uva aqui Anota, hein Que é Edem É muito gostoso Olha a minha mão E olha o suco Olha aqui Esse aqui tá até menor Nossa, muito bom Olha a versão mini dele Não, é a mesma coisa Não é, não Mudou então o estilo Que ele era mais gordinho Ah, não Ele mudou R$25,90 Nossa, ele é muito gostoso E agora tem light dele Hum Um essência De várias coisas aqui Ah, que light Esse aqui não é light não Não quer, Edem? Quer, Edem Esse cara aqui é light? Não, não Ali embaixo do outro Ah, isso aqui é da uva verde Sim, eu sei Mas não era esse que eu tava com um Hum Hum Esse Ovo verde E vitamina Olha Um monte de tipo de chocolate Hum 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 Eu vi, já filmei Ah, tá É bom que vocês vão ver Bastante racídico. Enfim, o mercado é gigante. Ah, isso aqui é uma coisa legal. Vou mostrar. Isso aqui, ó. Eu queria mostrar. Arroz, quando é catado, é desse jeito. Que assim não precisa catar. Porque tem muito bichinho no arroz. Tá até barato. 7,90 tá bom o preço. Mostra que eu vou fazer compras aqui, hein. Tô pensando, cara. É uma boa. Vamos matar aqui logo, cara. Então eu vou parar de filmar que eu vou fazer compras, gente. Espero que vocês tenham curtido um pouco desse mercado. Quem quiser conhecer mais. É um vlog curto. Né, Lê? Foi legal esse vlog. Cara, esse mercado me surpreendeu muito. Ele é... Ele é realmente, cara, super recomendo. Preço bom. Ele é muito prático. Aqui as nossas compras. Ele é bem normal aqui pra passar. Bem normal aqui. Ali tem comida pronta. Isso não tem mercado normal. Muito bem arrumado. Aqui você passa pra comprar sozinho. Ou você passa nessa maquininha que a gente mostrou no começo. Que você traz esse negócio que você pagou. Acho que ele tem... Ó, tem no nosso coração ali, ó. Tem um videozinho de que a gente... Sim, eu sei. Mas tem que ter cadastro pra pagar ele. Por isso que eu não... Ó, mas seria até uma ideia interessante. Você gostou, então? Talvez valeria. Pra realmente... Porque, cara, vale a pena. Cara, olha o quanto que você é vida de fila. Olha o tamanho da fila que tem aqui. Titi, R$19,90. Tamanho de 2 a 5. Pro Narminha. Isso aqui é muito bom, gente. Pra dar pra biscoito pras crianças. Olha isso. Cadê? 20 peças por 20 gramas dá 10 feijos ali. É muito bom isso. A amiguinha da Miriam tem um desse. E tem muita coisa legal pra comprar. Livro, CD... Nossa, achei... Não, é pra domésticos. Eles têm uma caixa aqui só pra verificação. E por si, no máximo. Se der problema no produto. Olha a decoração de rana, tá vendo? E ali, ó, tem isso. Olha que bonitinho isso. Cidade velha. Tá bom, vou te dar. Então se despede aí do pessoal que a gente... Ah, é? Se despede do pessoal que a gente ia se despedir. No final, não nos despedimos. É isso aí. Tchau, pessoal. Fica a dica quem quiser ir. Fica em Romema, em Jerusalém.